Vamos mudar de assunto, porque o Procomunicipal de Três Lagoas divulgou a pesquisa com os preços encontrados na cidade. E olha, um botijão de gás não sai por menos de R$ 110,00. Vamos para Três Lagoas com a repórter Dai Oliveira. R$ 110,00, minha amiga. É muito caro, né? Bom dia. Oi, Verusca. Bom dia para você. Bom dia a toda a audiência. Muito caro, viu? Esse botijão de gás de 13 quilos aqui em Três Lagoas. O preço varia de R$ 110,00 até R$ 115,00. Só que esse preço, Verusca, é para quando o consumidor vai buscar no estabelecimento. Se o consumidor receber na casa, na residência, ele pode ter que desembolsar de R$ 5,00 até R$ 15,00 a mais. Então, salga mais para o bolso do consumidor. Essa pesquisa foi realizada na última segunda-feira, em 17 estabelecimentos aqui de Três Lagoas. Tem o único e exclusivo objetivo de dar aquele parâmetro e opções do consumidor pesquisar e poder garantir uma economia maior para o bolso. Esse valor de R$ 110,00 também é a média de preço do botijão de gás de 13 quilos em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Pesquisa realizada até o mês de junho deste ano pela Agência de Petróleo, Gás e Biocombustível. E esse valor também é o mesmo de referência para as famílias que recebem o valor auxílio-gás, que paga 100% do gás de cozinha.